Amém! Eu gostei muito de ter vindo de trem, se eu pudesse passava direto, mas senão eu tenho que descer de qualquer forma, mas é muito bom vir de trem para cá, é muito bom mesmo, e estou grato ao Senhor, vou louvar o nome do Senhor, vou louvar o nome do Senhor com duas músicas, tá? O primeiro, você deu o nome do plástico. Glória a Deus. Essa música que eu vou cantar é uma mensagem muito linda, né, que o Senhor tem trazido muito aos corações essa música, é muito linda, muito linda mesmo. Medite só na letra dessa música, é muito linda. Glória a Deus. 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 O agite deu ser lindo, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas o fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus demonstra uma solução. Glória a Deus. 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 você irá sorrir Deus vai te levantar da cinza e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido você vai ver a mão de Deus te ensaltar quem te vê a te falar Ele é mesmo escolhido vou dizer que você nasceu pra vencer que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor e se Deus quer agir ninguém pode impedir então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou quem te viu passar na prova e não te ajudou quando vê você na bênção você arrepender vai sair da plateia e você no pau vai olhar e ver Jesus brilhando em você quem sabe do teu pensamento você vai dizer oh Deus como vale a pena a gente ser fiel na verdade a minha prova tinha um gosto amargo a minha vitória hoje tem sabor de mel tem sabor de mel a minha vitória hoje tem sabor de mel tem sabor de mel tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Glória a Deus, aleluia Jesus de Nazaré, glória seja dado o teu nome Senhor Deus vai te levantar da cinza hoje Deus vai te levantar da cinza e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão deste Deus se levantar Quem tiver a te falar Ele é mesmo escolhido, ele é santo Vou dizer que você nasceu pra vencer Pois já sabia porque você tinha medo, cara de vencedor E se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vão se arrepender Vai sair da plateia e você no pau Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Oh Deus como vale a pena de ser fiel Na verdade a minha prova tinha um corpo amargo A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel 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 A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel Sabor de mel Minha vitória